É só eu que achei Flashpoint meio que decepcionante, né? Então, minhas primeiras impressões sobre o primeiro episódio, o segundo também, de The Flash, da terceira temporada. E cara, vamos lá. Começou com a parada do Barry ficando insatisfeito porque seu pai morreu, né? Meio que ficou meio que, foda-se todo mundo, falou, vou mudar a história de novo mesmo sabendo que vai dar merda. Mas, quem se importa? Eu não ligo. Tchau. Ele vai lá, salva a mãe dele e detém o Flash Revertus, que seria o Ian Bardem. Então, prende o cara e cria-se o Flashpoint, que seria uma terra nova, uma linha temporal nova, onde coisas são completamente diferentes. E nessa linha temporal existe o Kid Flash. Também nessa linha temporal existe outro Speedster, que seria o Rival, seria o Rival, entendeu? Eu, bem, sei lá, eu não leio o quadrinho, então, que não me merda, né? Mas, bem. Só que com o passar do tempo, a linha temporal começa a passar por cima da linha temporal que ele já conhecia e todas as memórias dele começam a desaparecer, ele fica meio louco. E o Ian Bardem, que seria o Flash Revertus, disse, Meu irmão, eu disse, velho, isso daqui é só uma loucura sua, isso não dá certo. Você é idiota. E ele corrige, entre aspas, o que aconteceu e, sabe, corrige o futuro. Voltando para o novo pós-Flashpoint, as coisas mudaram, não são as mesmas. O irmão do Cisco morreu, o Cisco ficou meio deprê e tudo mais. Mas, Catelyn, pelo final do segundo episódio, recebeu os poderes da Frost. Então, ela, bem, tem poderes agora. E aí? O Joe e a sua filha ficaram de mal por algum tempo? Bem, depois ficaram normal, então, quem se importa? Não. O segundo episódio, basicamente, mostrou que quantas vezes o Barry volte no tempo, sempre vai ser diferente, ele sempre vai mudar alguma coisa, mesmo que ele faça, pra mim, exatamente a mesma coisa, em peça, daquilo tudo acontecer, quando ele voltar, vai estar diferente de alguma maneira, porque ele nunca vai ser igual, sempre vai ter uma rachadura. A coisa realmente que me deixou decepcionado, eu acho que muita gente, é porque as mudanças que foram feitas não foram lá muito significativas, também a aparição de um vilão novo e tal, que seria uma coisa bastante interessante, ele pegando as habilidades das pessoas, do Flashpoint, botando no mundo normal e tal do Barry, é... ok. Mas, pra mim, a série como um todo, ela ganha no drama, sim, os dois episódios são fortes nesse quesito, bem interessante a CW, de parabéns, como sempre, no quesito do The Flash, mas, de coisas realmente interessantes, questão de poderes e do plot como um todo, é... meio que você esperava que seria uma coisa mais duradoura, sabe? Certo que você mudou coisas, mas realmente muita coisa não mudou. Mas eu ainda tenho a esperança que a terceira temporada possa progredir de uma maneira interessante e não decepcione quanto o primeiro episódio, o segundo também um pouquinho fraco, mas, né, ok, sei lá. Então, pessoal, é isso aí, tomara que vocês tenham gostado, bota aí nos comentários o que você achou do episódio da terceira temporada de The Flash, se foi bom, se foi ruim, se foi mais ou menos, se você queria que tivesse mais mudanças, principalmente na série do Arrow e tal. Talvez a parte que Arrow tenha voltado a ser mais dark e tal tenha sido por causa do Flashpoint, talvez. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicando aqui em cima de mim e tudo mais, também aqui embaixo no último vídeo, me segue lá no Twitter e também segue lá na página do Facebook e tudo mais. Aqui em cima a enquetezinha e, como sempre, né, foi!